Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, não é só opinativo, esse vídeo também é informativo e o Atlético deve ter uma mudança do time que enfrentou a equipe do Flamengo para o jogo contra o Botafogo, considero uma mudança importante porque eu acho que é uma peça que fala bastante sobre esse novo modelo de jogo do Atlético sobre essa nova maneira, essa nova perspectiva que o Atlético tem de jogar então vou trazer essa informação para vocês, vou pedir o like, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e óbvio, vou lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos conto com a moralzinha de vocês para fazer a gente ganhar ainda mais moral com a KTO quanto mais pessoas se inscrevem com o meu código, mais moral eu tenho com os meus patrões da KTO então dá essa força Seguinte, meu povo, qual foi o time que o Atlético entrou em campo contra o Flamengo? foi Mikael no gol, Coedio na ala direita, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Matheus Gamarra Lucas Esquivel na ala esquerda, Christian, qual foi o outro volante? Eric, Bruno Zappelli, Canobi e Pablo numa espécie de um 5-3-2 que em alguns momentos virava um 3-5-2 enfim, variava muito também pela altura dos volantes não vou enrolar muito não, a mudança que a gente deve ter é o retorno do Gabriel o Gabriel ele é visto como uma peça muito importante hoje do Atlético e acho que com toda justificativa do mundo precisou de um tempinho de adaptação precisou realmente daqueles primeiros jogos ali para entender o que era o Atlético mas a partir do momento que começou a jogar um bom futebol principalmente enquanto o técnico Martim Varini estava aqui era uma peça muito importante acho que primeiro é importante a gente falar sobre o impacto do Gabriel dentro da proposta de jogo do Lúcio o Lúcio fica muito claro que vai tentar um jogo reativo fica muito claro que vai tentar primeiro se defender para depois atacar a base da vitória do Atlético agora não é mais o sistema ofensivo agora passa a ser o sistema defensivo e o Gabriel, entre os jogadores com mais capacidade de ganhar duelos do nosso meio campo acho que é o mais confiável o Gabriel é um jogador que pode proteger muito bem a entrada da área acho que é uma liderança muito importante acho que é um jogador com muita capacidade de ganhar duelos então acho que faz muito sentido você tirar o Cristian do time que não faz uma boa temporada que não vive um grande momento e você poder contar com a liderança do Gabriel você poder contar com a vitalidade do Gabriel o preenchimento de espaço do Gabriel que realmente é acima da média então acho que é um encaixe muito claro com as necessidades que o Atlético tem um encaixe muito claro com o futebol que o Atlético busca jogar então a entrada do Gabriel acho que faz muito sentido nesse aspecto acho que a tendência é a gente ter um meio campo mais seguro apesar do momento do Eric não ser tão bom mas acho que a dupla Gabriel e Eric protegem um pouco mais o setor acho que a dupla Gabriel e Eric faz com que o setor pelo menos ali da entrada da área esteja mais guarnecido até pra esses caras roubarem a bola e já acelerar também né porque o Atlético se defende mas o Atlético se defende pensando também no contra-ataque e um ponto que eu acho muito interessante que é o Gabriel dar mais liberdade pra pisada na área do Eric né não que o Eric venha fazendo muitos gols e não que o Eric venha sendo uma peça nossa fundamental pro time do Atlético mas a partir do momento que você tem o Eric pisando na área acho que é uma arma que você ganha que foi muito, muito, muito vital muito, muito, muito importante pra gente na temporada passada então é mais uma questão tática muito relevante pra gente ter ali de como chegar no gol do Botafogo né como poder maneiras e mecanismos de fazer com que o Atlético ele chegue até com facilidade no gol do Botafogo e acho que o Eric pisando na área pode ser um elemento surpresa interessante acho que tem boa altura acho que tem um histórico positivo de fazer gols assim então vambora e outro ponto que eu queria falar do Gabriel é a questão de liderança né mentalmente eu acho que o Gabriel talvez seja o jogador o mais preparado e a maior referência pro Atlético viver o momento que tá vivendo o Atlético ele tá assim num momento muito claro que a gente pô tá numa estabilidade muito grande tanto em questão de resultados mas a maneira como tudo que tá acontecendo é natural que afete os jogadores é natural que afete a cabeça dos atletas e você ter uma liderança como o Gabriel até no momento que você não tem o Fernandinho é fundamental então não é só um volante camisa 5 de disputa é uma liderança muito importante pro Atlético se manter competitivo ao longo do jogo a partir da capacidade mental da equipe e eu sempre gosto de trazer aquela frase do Jorge Valdano futebol é um estado de mente futebol é um estado de espírito se o espírito e a mente do Atlético não estarem focadas em ganhar do Botafogo em pontuar contra o Botafogo vai ser muito complicado eu acho que o Gabriel ele ajuda a acender essa chama da gente ver um Atlético mais vivo da gente ver um Atlético mais competitivo nesse sentido então hoje pelo cenário que a gente vive o Gabriel ele é um reforço pra se comemorar o Gabriel é um retorno pra se comemorar confesso que eu nem imaginei que o Gabriel ia jogar por toda a situação física que ele vivenciou nos últimos anos mas a partir do momento que chega e dá uma resposta e ainda uma resposta importante no vestiário uma resposta importante em questão de liderança eu não tenho muito o que falar em relação ao Gabriel que jogue, jogue bem tente anular o Thiago Almada vai ter uma missão muito complicada contra o Thiago Almada que é um jogador muito móvel que é um jogador que a todo momento tá buscando espaço nas costas do volante adversário mas o Gabrielzinho vai ter que fazer essa perseguição vai ter que fazer esse encaixe pro jogo do Botafogo não ter o andamento a fluidez que tem quando o Thiago Almada tá solto quando o Thiago Almada tá flutuando que ali realmente é uma peça muito acima tecnicamente ali realmente é uma peça que gera muitas vantagens a favor do Botafogo e o Gabriel ele vinha se destacando por um ponto muito importante também que é legal que é a saída de bola o Gabriel é um jogador com passe de quebrada de linha o Gabriel é um jogador com passe pra frente o passe progressivo vinha sendo um dos melhores jogadores do campeonato ao brasileiro com essa estatística então a partir do momento que você tem um jogador com essa capacidade a partir do momento que você tem um jogador com essa qualidade eu acho que não tem como você abrir mão até pensando nas saídas rápidas do Atlético o Atlético ele vai precisar sair rápido da pressão do Botafogo que é uma característica muito forte desse Botafogo sabe então qualquer quebrada de linha qualquer passe progressivo qualquer capacidade de botar o Atlético em profundidade que seja o Gabriel já vai ser muito útil e acho que ele traz esse elemento que nem o Christian que tem mais características criativas vem e traz enfim rapaziada todo mundo sabe que vai ser um jogo muito difícil todo mundo sabe que vai ser um jogo muito importante todo mundo sabe que vai ser um jogo muito decisivo espero que o Atlético consiga fazer a parte dele vai contar com um dos principais líderes e um dos mais improváveis líderes do elenco pra isso valeu? tamo junto é nóis